Deus salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém. Irmãos, estamos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, de toda honra e toda glória. Aqueles que necessitam de uma palavra nessa hora, nesse momento, a gente não sabe qual é o seu problema nessa hora, as suas dificuldades, mas Deus sabe. E Ele me trouxe até aqui para te trazer uma palavra, que essa palavra venha edificar o seu coração, a sua alma e a sua mente, que ela venha te fortalecer nessa hora. Vamos ler em Coríntia 15, 55, que diz assim, onde está a morte, o teu anguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Ora, o grilhão, a morte e o pecado e a força do pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, no Senhor Jesus. A recompensa do Senhor para a vida daqueles que são na presença do Senhor. Amém, irmãos? Estamos aqui para dizer que Deus está te falando que tudo o que você faz tem uma recompensa. você que está fazendo a obra do Senhor, que está passando por lutas, que espera uma promessa, uma vitória e Deus está te dando a vitória nesse momento. Deus está falando com você que por mais que você esteja passando por algo difícil, confia no Senhor, porque a vitória nossa não é aqui na terra e sim no céu. Por mais que a gente passe por luta aqui na terra, a nossa coroa, os nossos tesouros estão lá no céu. Porque a recompensa não é aqui. A gente deve se espelhar naqueles que foram no passado, que eles passaram por luta, passaram por calúnias, passaram por desprezo, largaram ouro, prata, largaram tudo para servir ao Senhor Jesus Cristo, para acompanhar e ter a vitória lá no céu. Muitos foram julgados, muitos foram humilhados, passaram fome, muitos foram salvos da prostituição, muitos foram salvos dos vícios, né? E a gente tem que perseverar nessas promessas do Senhor. Hoje, os dias não estão sendo fáceis, os dias estão sendo difíceis. Estamos passando por uma pandemia muito grande, que muitos estão isolados sem ver parentes, sem ver os filhos, os netos, aqueles que estão desempregados. Mas Deus manda te dizer hoje, meu irmão, confia no Senhor, que tudo passará, tudo tem um tempo, tudo tem um determinado tempo. Deus tem promessa na minha vida e na sua vida. Eu creio que a nossa vitória está por vir. Confia, seja firme nas promessas do Senhor. Eu sei que as bandejas são grandes, que muitos oferecem para as pessoas, né? Festas, mulheres, dinheiros. Mas confia, porque a sua vitória não está aqui na terra. A sua vitória não está aqui, está lá no céu. Jesus está às portas, Jesus está por vir. Os sinais estão aí. Eu acredito que a gente está passando a mesma promessa, como foi no tempo de Noé, né? Que muitos estavam despercebidos. Quando Deus falou com Noé que ele ia naufragar a terra, muitos riram, muitos zombaram, Muitos criticaram, até os parentes de Noé criticaram ele. E ele conseguiu, ele foi construir naquela arca. Enquanto ele construía aquela arca, muitos riam, zombaram e continuavam se prostituindo, se casando, né? Fazendo a festa, juntando os tesouros, enquanto Noé estava se preparando para a volta do Senhor. Quando Deus separou o casal de todos, tantos os filhos dele. Para você ver que nem todos os parentes entrou naquela arca. Foram poucos que entraram na arca do Senhor. E quando Deus mandou fechar as portas daquela arca, foi quando veio a tribulação da terra. E eu creio que hoje a gente vai passar por isso. Não vai ser da mesma forma, vai ser diferente. Mas os sinais, Deus está usando o povo dele, que ele está por vir. E muitos estão despercebidos. Muitos estão aí em festas, em banquetes, né? Em mulheradas, largando família, largando. Muitos pastores largando a obra do Senhor. Se perdendo, altários se corrompendo. Muitos estão deixando, os conhecedores da palavra do Senhor, estão deixando Deus para trás. Para se envolver nas oferendas dos inimigos. Mas quando Deus brandar esse céu. Quando Deus abrir esse céu. E o povo for ser recolhido, a igreja ser tirado da terra. Muitos vão chorar. Muitos vão sofrer. Aonde vai vir tribulações. Aonde vão vir mãe não vai querer despedir de filhos. Filhos não vão querer saber de mãe e pai. Pastores vão entrar na igreja. A igreja vai estar vazia. Cadê os membros? Cadê o pastor? Cadê o povo da igreja? Aonde o sal da terra será recolhido. E onde o povo será julgado. Passado por tribulações. Irmãos, não queira estar nesse momento. Não queira estar nessa hora. Venha, irmãos, para a presença do Senhor. É difícil, é. Mas eu te garanto que a recompensa é melhor. Só de você saber que não vai passar pela mão do inimigo. Que não vai descer a terra para ser queimado. Para ser abominado no inferno. Irmãos, perseverem na presença do Senhor. Não se afaste do caminho do Senhor. Seja firme. Confia no Senhor. Por mais que te julguem. Por mais que te humilhem. Por mais que te pedrejem. Por mais que não confiem no que você fala. Porque muitos dentro da sua casa não acreditam no que você fala. No que você prega. No que você vê. No que Deus te mostra. Mas eu te garanto. Quem confia em você é Jesus Cristo. Se Deus te deu essa missão. Porque Ele sabe que você é capaz. De estar ali. De estar fazendo a obra dEle. Fácil não é. Mas eu sei. Que como assim não é fácil para a gente. Para eles lá no passado também não foi. Imagine só. Aquele povo que estava com Jesus. E vê o seu Deus. O seu Deus sendo crucificado. Apedrejado. E sendo furado. Por lanças. E não poder fazer nada. Deus deu o único filho dEle. Por nós. Para derramar o sangue. Por nós. Ele deu o único filho. Para salvar uma nação. E a gente hoje somos ingratos. Ingratos ao Senhor. Muitas vezes. Você larga de vir à igreja. Para ir num aniversário. Para ir numa reunião de família. Para ir num casamento. Muitas vezes a gente larga. A casa de Deus. Para ficar com o filho. Para ficar com o marido. Para ficar com o pai. E não procura primeiro as coisas de Deus. Primeiro você procura as coisas de Deus. Que Deus acrencetará tudo na sua vida. Persevere meus irmãos. Continua firme. Firme. Seja firme. Adore ao Senhor de todo o coração. Se entrega. Se prosta diante de Deus. Confia no Senhor. Eu sei que grandes coisas Deus vai vir. Fazer nas nossas vidas. Grandes coisas. Grandes milagres. Eu não sei o que eu estou falando. Mas Deus sabe. Para quem está aí nessa palavra. Às vezes você está aí deitado. Precisando de uma resposta de Deus. Precisando de um milagre na tua vida. Nos hospitais. Num presídio. Num orfanato. Num asilo. Na rua. Em casa. Eu só tenho a te dizer irmão. Confie no Senhor. Que tudo Deus fará na sua vida. Confie. Seja firme. Eu creio que assim que Deus fez na minha vida. Vai fazer na sua vida. Não sei. As dificuldades. Mas Deus sabe. Não precisa do teu vizinho. Não precisa do teu parente saber dos seus problemas. Deus sabe dos seus problemas. E Ele vai te dar no tempo certo. A tua vitória. Creia somente no Senhor Jesus. A recompensa vem. E se não vir aqui. E se não vir aqui. Creia que na sua recompensa lá no céu. Vai vir. Porque aqui na terra. A gente faz, faz, faz pro irmão. Pro parente. E mesmo assim. É pouco. É muito pouco. Mas pra Deus. É tudo. É tudo. Confia. Persevere. Seja persistente. Creia nessa palavra aqui. Se você quer uma resposta. Procura através dessa palavra. Que Ele te dará a resposta. Porque Deus deixou a palavra do Senhor. A Bíblia. Pra gente falar com Ele. Ajoelho nos pés do Senhor. Confie no Senhor. Amém? E eu creio em nome de Jesus. Amém? 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 Amém?